Marco, eu sei que vocês foram desesperados. Os Asgardianos da Galáxia. Eles vêm encadernados em cartão. Não é pagura. Vem agora no segundo semestre. E... É escrito por um plano que vocês já conhecem de vários quadrinhos aí de... Desde de... É. De outro lado. Tira o Deadpool ou outras coisas. E o Mateo Lore, que é um desenho espetáneo pouco conhecido, mas ele tem um traço muito elegante. Eu gosto pra caralho. É uma reformulação dos Guardiões da Galáxia com os Asgardianos das Galáxias. Eu acho que vale, pelo menos, a receita. E vale lembrar que no último Vincadores tem uma menção a isso. Meio que aproveitaram esse gancho já da... Já que existia a HQ, não sei se eu vi, lógico. E colocaram essa inserção. E eu tô curioso pra ver pra onde vai isso no cinema. São dois robôs, né? Sim. No cinema, parece que não vai ser Asgardianos da Galáxia. Eu acho que não vou. Não vou me trazer as galáxias. São... Sempre com cartas do... Asgardianos da Galáxia. Escrevido pelo Dennis Lodge. E muita gente odeia e ama da mesma intensidade. Mas... Há de convir que quando ele trouxe a ideia do Homem Aranha Superior, todo mundo... Focou todo o catálogo. E quando estava pra acabar a fase do Homem Aranha Superior, todo mundo teve que continuasse. Eu acho que ele conseguiu viver. Deve ter ficado tanto tempo no Homem Aranha. Tinha trazido muitas mudanças. Sem precisar ressuscitar a Coen. Sem precisar ressuscitar o Tim Lem. Sem precisar... Descobrar a Coen. Sem precisar usar o meu risco. Pra acabar com o casamento. Eu acho que foi bem divertido o André no Aranha. E promete coisas bacanas. Foi perfeito. É uma volta por cima da equipe. E faz muito tempo de não ver nada bom. E a arte lançada, que é de uma loja escritariana fabulosa. Amo a arte dela. E quem não conhece, desenhou muito o Maios Morales, o Ultimei de Aranha. E... Vocês vão ver novas formas do Partendo explorar... Porque é uma família de exploradores. Explorar o universo bárbaro para trazer novas aventuras. A Morte dos Inumanos. Onde quem se escreve, em Janiel Olivetti. Claro, um argentino. Gente boa pra cá. Desenha. Trazendo os momentos finais dos inumanos. Sim. 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 É... Pra nós é importante trazer esse momento. Porque ele é um divisor de águas para equipificar o grupo para o conceito dos inumanos. E eu gostaria que isso ajudasse para a gente poder trazer mais coisas dos inumanos. Porque tem coisas que ficaram para trás e muita gente curte. E a gente não conseguiu trazer ainda, porque inumanos são desconhecidos para o grande público. Pelo menos é o que disse que não. Mas a gente vai tentar trazer mais coisas. É um encarnado fechado. Tem uma saga completa. Ninguém vai precisar ficar procurando mil revistas para ler a saga. O espetacular Algarém, edição definitiva, volume 2. Vai trazer o período do Aranha entre as edições 20 e 38 do título original. É mais uma linha de lançamento. Eu prometo que não vai ter balão em branco. Mas, se vocês quiserem, eu até faço um desenho no balão para vocês colarem depois. Lamento pelo erro. A gente trocou as edições para quem queria. Mas foi um negócio inexplicável. E nem a nossa letrista sabe como é que aquilo aconteceu. A gente fez um fechamento de uma página... Não é exatamente qual. E quando ela fechou, deu uma pane na fonte que usava o Enchance. E ela não viu porque não era uma página que exigia correção. Então, não tinha porque ela checar aquela página. Mas o meu fato é que isso aconteceu naquela fonte e naquela página. Porque a gente tinha a mesma fonte usada em outras páginas. E é uma fonte especial. Não é a mesma fonte que a gente usa para treinamento normal. E só aquela página deu pau. Ninguém sabe explicar. Não sabe o que aconteceu. Mas sabe que deu defeito. Sabe que viu a notícia. Sabe que todo mundo me matou por causa disso. Mas a gente corrigiu o problema e trocou para todo mundo. Então, quem ainda tem e quer trocar, é só procurar a paninha. Quem tem e quer guardar, não tem a minha, está guardada. Algum título vai valer alguma coisa. Sim, a saca de Thanos Volume 2 existe. Antes de vir para cá, estava fechando essa edição. E a gente deve entregá-la no final do mês ou primeira semana de setembro. Tem toda a fase clássica do Thanos. O Adam Warlock e vocês que leram o primeiro volume podem ter sentido falta da presença do Thanos mais incisivamente. Mas explicando. Nós fizemos a sequência da mesma forma que a Abril publicou. Considerando todas as histórias que eram ligadas a saca de Thanos. Com o texto. Só que a gente colocou muito material da criação do Adam Warlock para dar contexto. Porque os dois são intimamente ligados. E bastante material da Capitão Warlock. Porque o mundo ruim só tem informação. E agora, no segundo volume, a gente encerra toda essa fase. E a última história é exatamente esta. Quando o Thanos vai enfrentar os Vigadores. E o Aranha vai para o espaço para salvar os Vigadores. Vocês que já conhecem a saga, sabem quando ela termina. E vai terminar exatamente no mesmo momento. Nós temos como a primeira morte clássica de Thanos. Essa foi a primeira saga de Thanos. Depois disso, a gente tem o Renascimento dele. Tem a trilogia do Inferido. Quanto ao retorno do Thanos, que foi publicado no material sobre isso para Tiago. Isso é história para uma outra publicação, que não é essa. Porque não fazia parte da saga de Thanos original. Então, se alguém esperar ver aquelas histórias do surfista aí. Não é aqui, nessa publicação. Vai ser lindo, tá? Mas agora vai depender um pouco mais, talvez, da opinião de vocês. Quem vai querer ver aquela história, aquela fase, aquele run do surfista cadernar. Se vocês se manifestarem, a família pode vir eu publicar aquele material também. Não vou falar agora o que a gente vai fazer. Porque, na verdade, eu não tenho tanto pedido assim. Querendo aquela fase específica cadernar. Se surgir, com bastante pedido nesse sentido, a gente faz. Capitã Marvel tem uma nova série. E ela vai ganhar também uma nova série encadernada por aqui. Esperamos que ela faça sucesso. Esperamos que ela dê certo. Porque o filme foi bem sucedido. Isso funcionou para o Guerra Maravilha. Que tem a nova série dela. Continua sendo publicada atualmente pela Panini. E funcionou para outras personagens. E criaram a sobrevida em formato encadernado. Nós sabemos que publicar ela no Linux. Ou publicar ela como uma revista mensal. Não funcionaria. Nós temos experiência com projetos. Mal sucedidos nesse sentido. A Arlequina está aí para não medir. Nós tivemos que cancelar a Arlequina. E vamos transformar em formato encadernado. Que a gente está lançando agora. Uma vez. A cada seis meses. Porque mensalmente. Não vai dar certo. O mesmo acontece com o Doutor Estranho. Aconteceu com o Fórmula. Aconteceu com o Doutor. Aconteceu com o Doutor. No caso do Plástico. Teve vários mensais. E nunca se fixou. Quando ele virou encadernado. Funcionou. Rui de Ferro. Rui de Ciceiro. Quando a gente está optando pelo formato encadernado. É justamente para poder dar continuidade a séries. Porque de outra forma. Não vai funcionar. A gente já viu esse formato. Já viu essa história antes. Incrível Hulk. Nunca funciona. Mas quando sai encadernado. Ele funciona. Então é assim que alguns personagens vão ser apresentados daqui para frente. Eu sei que a maioria gosta. Prefere a cada lado. Eu também prefiro. Fica menos acumulada a minha coleção em casa. O Jessica Jones ponto segue. É um dos últimos trabalhos da personagem recente. É uma minissérie lá fora. Saiu primeiro com o webcâmic. E depois a Marvel transformou quadrilhas. É uma revisita da nossa tão querida. Desplocada. Doutor particular. E agora, pela primeira vez, fora das mãos do Brian Baines. É a Kelly Thompson escreveu, que eu acho que é uma excelente escritora para personagens femininos, principalmente, e ela tem bagagem e cacete suficiente para tocar uma especial da Jessica Jones. Vale muito a pena, eu já estava com saudade da Jessica fazer há algum tempo, então, mais uma vez, é legal a pena. A Guerra dos Grêmios chega até o final do ano, a partir do desenro, em formato minissérie em três edições. Como vocês sabem, lá fora saem seis números, daqui serão dois por edição. Levis, o que vocês têm mudado ultimamente, principalmente com as publicações da Marvel, pra DC também lá com o Metal, né? Vocês estão, em vez de publicar aquela dançada desses eventos mensalmente, que vocês estão juntando em cada vez. É melhor assim? Por que você tem essa mudança? No sentido, para alguns casos, tem dado muito certo. para outros, como por exemplo, Cavaleiro das Trevas, Streis, Batman, Cavaleiro Branco, Batman, a opção foi pela publicação mensal, regular e continuada. Porque, nesses casos, você não confia que aquele artista vai entregar. essa é a verdade. Essa é a verdade. Ele vai atrasar, vai se dar mal, vai tentar avisar agora, é um problema. A gente vai avisar as coisas nas redes sociais, mas não vai ter edição 4 do Chazan S.A. A gente estava publicando um pouco. Em teoria, era pra ser bimestral, mas vocês devem lembrar que entre o número 1 e o número 2, tem intervalo de texto. Não foi uma decisão minha trazer o Chazan esse ano. Eu já sabia que não daria certo a continuidade, mas houve um movimento para que a gente publicasse dessa forma por conta do filme. É, né? Qual é o resultado? Eu falei que isso aconteceu e ninguém acreditou. Mas vendeu o Vasco? Não, ele vende, né? Vendeu bem, mas eu sabia que daria errado a estratégia. Eu tenho o Hiroshi desenhado. Eu já conheço a trajetória desse sujeito há muito tempo, não sei que ele atrasa pra caramba, porque ele é muito bom, mas ele atrasa. O Jeff Jones escreveu, o Jeff Jones não tem momento nem pra respirar, é o cara que tava dormindo com mil coisas durante si, e ainda fazendo ótimo. Cara, não tem como isso dar certo. Assim, não tem como dar a continuidade desse material mais raro. Tanto é que já faz 12 semanas que não sai nada lá fora do Chazan. 12 semanas é bastante tempo. E aí, quando falaram, ah, vamos publicar com o mestral. Não, mas tudo bem. Quer fazer? Não é ruim o material. É bom. Mas eu sabia que não tava pela continuidade. Então, a edição 3 este ano será a última. Não sei quem tem assinado como é aqui, se alguém tem. Vocês vão ser avisados de que a edição 4 será publicada no ano que vem. Se caso você desistiu da assinatura, você será reembolsado. Não tem problema. Mas, nesse caso, não é por culpa da gente aqui no Brasil, mas é porque não existe um produto pra ser vendido. Mas eu tinha avisado lá atrás que isso daí ia acontecer. Eu sabia que ia acontecer bem. Mas as pessoas preferiam que me darem doentes. É a mesma coisa. Por que a gente demorou tanto pra publicar God? Desculpa, God. O relógio do juízo final. Ah, vale uma coisa. Muita gente criticou a escolha pelo título em português. Pra quem não sabe, o relógio do juízo final, o Disney Clock, existe de verdade e tem o nome relógio do juízo final. Não faz sentido que eu usei uma coisa como relógio do Apocalipse pra fazer uma menção ao Disney o inimigo do Superman. Não faz sentido. Eu estaria distorcendo uma narrativa só pra fazer valer, talvez, algo que o Jones nem use na série. Porque, na verdade, a diferença é o relógio do juízo final, que existe no mundo real. Inclusive, o pessoal tava junto com as relógias por uma semana, né? Depois do lance aí do acordo nuclear ter sido rompido. Me parece que já morreu no ponteiro, né? A gente tá com desfigurância mesmo, ó. A porta nuclear, tá? É, rapaz. Daqui a pouco, só que até ao contrário dos quadrinhos, não vejo alguém do ponto da frente pra fazer uma revolução aí. O próximo.